Eu quero tomar a liberdade de não nomear a todos, porque aqui há muitas, muitíssimas autoridades constituídas, não é? Deveria nominá-las a todos, como nominadas foram ao longo das falas. Mas há também, eu revejo aqui, governador, velhos amigos, velhos companheiros que privaram comigo ao longo dos cargos que eu upei aqui no governo estadual e, igualmente, na Câmara Federal. Portanto, se não são autoridades constituídas, são autoridades que habitam o meu coração. Por isso, eu quero saudar a todos, quero saudar a todos e dizer, naturalmente, do prazer extraordinário que eu tenho de vir aqui a Ribeirão Preto e, por se tratar, entre outras coisas, lembrou bem o governador, do meu Estado e também por ser uma região de grande prosperidade na área agrícola, na área pecuária, na área do etanol e do açúcar e das laranjas, não é? Eu tenho extraordinário prazer de vir aqui. E, repetindo um pouco o que foi dito aqui, vocês vejam que nós estamos numa pré-safra, já aportando 12 bilhões de reais. Até ontem, também com o Cafarelli, e eu vejo até ver o governador que quem tem dinheiro é o mais aplaudido. Quando nós fomos indicados, nosso nome, o mais aplaudido foi o Cafarelli, que quem traz dinheiro, não é? E ontem foi assim também, numa questão da micro, pequena e média empresa, quando o Banco do Brasil e o BNDES estão aportando 8 bilhões de reais para essa atividade. E eu realmente reconheço que aqui, muitas vezes, eu venho buscar apoio. Confesso que, ao assumir a presidência da República, eu tinha uma preocupação imensa, porque, afinal, Roberto Rodrigues, eu apanhava o governo com 12 milhões de desempregados. E alguém, muito sábio, me disse, senhor Temer, apegue-se ao agrodegócio, agricultura, pecuária, que é lá que você vai encontrar um grande amparo. E eu realmente, logo, me conectei com essa área, não é? Porque é a área que garante a economia. Convenhamos, nós pegamos o Brasil numa posição extremamente delicada, com uma recessão extraordinária. E, por isso, digo sempre, o primeiro passo é superar a recessão. Superada a recessão é que nós vamos para o crescimento. E, do crescimento, o chamado pleno emprego. Estas são as fases, digamos assim, que nós temos que atravessar. E agora, graças a Deus, nós estamos começando a sair da recessão. Convenhamos, meus amigos. Quando você apanha o governo com a perspectiva de 10,70% de inflação e chega ao final do ano com 6,3%, 30% de inflação, você verifica que a política econômica está dando certo. Quando você verifica que, no tocante aos juros, nós começamos uma queda muito progressiva, agora, nos juros, não só da Selic, mas isto tem, naturalmente, repercussão nos bancos. O Banco do Brasil, por exemplo, já reduziu os juros, como reduzidos estão sendo todos os juros dos vários bancos. E confesso a vocês que, no primeiro momento, eu disse, Bom, nós temos que ter algumas marcas deste governo. Uma das marcas, sem dúvida alguma, é o diálogo. Porque a ausência do diálogo, diálogo com o Congresso Nacional, aqui vários deputados federais, meus companheiros, diálogo com a sociedade, que é o que leva a convicção de que o governo não governa sozinho. Governo, em primeiro lugar, com o Congresso Nacional, mas também com a sociedade. Se você não tiver o apoio da sociedade, você dificilmente consegue governar. A sociedade produtiva, não digo daqueles que, na verdade, tentam apenas fazer oposição e alardeiam a oposição. E essa sociedade que aqui está é uma das sociedades produtivas do nosso país. Então, a primeira palavra foi exatamente o diálogo. A segunda palavra, o segundo conceito, foi a ideia da responsabilidade fiscal aliada à responsabilidade social. E aí, convenhamos, quando nós fizemos ou remetemos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que trata de um tema, convenhamos, complicado. Porque é teto dos gastos. Você só pode gastar aquilo que arrecada. E nesse teto dos gastos, você só faz a revisão do orçamento de um ano para outro pela inflação do ano anterior. E, de vez em quando, eu, aqui comigo, digo, interessante, como eu vou ter dois anos e pouco, dois anos e meio de governo, seria muito confortável para mim, digamos assim, desfrutar das, entre aspas, mordomias da presidência e ficar em silêncio. Mas, entretanto, nós resolvemos fazer as reformas do país. A primeira veio por esse teto dos gastos. E ganhou um apoio extraordinário, não é? Ganhou um apoio extraordinário. Quando o Congresso Nacional aprova uma proposta de emenda constitucional sem nenhuma modificação, e, além disso, na Câmara dos Deputados, quando demandávamos, governador, 308 votos, tiveram os 366, de igual maneira, no Senado Federal, com uma votação muito significativa, significa que o diálogo dá certo, porque o Congresso, responsável que é, percebe as necessidades do país. Depois, evidentemente, e vou tomar a liberdade de fazer uma propagandazinha do governo aqui, viu, governador, mas percebe-se que nós precisamos reformular a previdência social no país, porque senão nós vamos ficar com aqueles países da Europa, não é? Ainda recentemente, em Portugal, o presidente me dizia lá, idade mínima, 66 anos, e tiveram que cortar o 10% do salário dos pensionistas e dos funcionários públicos. Ou seja, estavam numa situação mais difícil que a nossa, de igual maneira, na França, na Espanha. Então, nós precisamos preparar o futuro. E vamos lá, com a reforma da Previdência. Mandamos a reforma da Previdência, que num prazo recorde, 10 dias, nós ganhamos a admissibilidade da reforma na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E a reforma trabalhista, que é fundamental para o país, quando eu vou aí para fora, quando eu vou aí para fora, as pessoas dizem, mas não dá, não dá. São milhares e milhares de reclamações trabalhistas, quando aqui, no país de origem, nós temos 10, 15, 20 reclamações trabalhistas. E isso significa que é preciso também harmonizar as relações entre dois setores produtivos do país. De um lado, os empregados, de outro lado, os empregadores. Interessante, vejam que coisa curiosa como o diálogo funciona. Como é que nós conseguimos formatar um projeto para a modernização da legislação trabalhista? conversando com as centrais sindicais, com as federações de indústrias, com a Confederação Nacional da Agricultura, com todas as federações produtivas do país. E ao final, logo um pouco antes do Natal, nós anunciamos, e aqui faço uma menção muito elogiosa ao nosso ministro do Trabalho, nós conseguimos fazer um acordo quase definitivo entre os trabalhadores e os empregadores. de molde a formatar, digo eu novamente, um projeto de lei que está sendo remetido agora ao Congresso Nacional, com a terceira reforma, que é a modernização da questão trabalhista. E tudo isso, meus amigos, num prazo, convenhamos, de seis meses. Um prazo curtíssimo. E além do mais, se eu quiser tratar da educação, vocês sabem que eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1997, e já se falava na chamada reforma do ensino médio. E passou-se um período de 20 anos e nada de reforma do ensino médio. O que se falava era o seguinte, bom, o sujeito que faz o ensino fundamental, não é? Ele ainda não sabe português, não sabe multiplicar, dividir, etc. Fruto de um certo desajustamento, digamos assim, na área educacional. Bom, muito bem, quando o Mendonça, filho, ministro da Educação, me trouxe a proposta e disse, olha, presidente, acho que não é por fazer, por reforma, por medida provisória. E eu aceitei. Falei, vamos fazer por medida provisória. Isto deu uma nova discussão, ampliou a discussão no país e nós conseguimos já aprovar na Câmara dos Deputados e agora, logo no início dos trabalhos do Senado Federal, aprovaremos a reforma do ensino médio. Portanto, digam aos senhores e senhoras, quatro meses, ou oito meses, fizemos as quatro reformas, pelo menos expressivas. Estamos levando adiante as reformas expressivas para o país. E é interessante, vejam, que nestas reformas todas, eu não precisei falar da agricultura e do agronegócio, porque esse vai também, ele é tão sustentador, né, ele é tão sustentador, presidente da CNA, tão sustentador da economia nacional, que não é preciso muita coisa, o que é preciso é financiamento. Isto sim, e é o que nós estamos fazendo no presente momento. E até convenhamos, convenhamos, aquilo que nós imaginávamos, estas reformas todas, o encaminhamento delas, que iria tardar dois anos, dois anos e meio, como fizemos em pouquíssimo tempo, como está revelado, já vamos para uma outra coisa, que é a simplificação do sistema tributário nacional. Ninguém aguenta mais a rede enorme de tributos e de complicações tributárias. As pessoas querem uma simplificação, uma racionalização do sistema tributário no país. Nós vamos trabalhar nisso logo em seguida. Portanto, nós temos muita coisa ainda para fazer no governo. Vocês sabem que interessante no governo, governador, o governador sabe melhor do que eu, tem mais experiência do que eu, pelas várias vezes que ocupou cargos executivos. Mas é interessante que há, aliás, o Montoro, Montoro dizia uma coisa, olha, o Temer, de vez em quando você conversa com o cidadão da rua, porque ele te fornece uma ideia que é singela. Um dia eu conversei com um cidadão que me falou, o Temer, eu não aguento mais cartão de crédito, 480% de juros, e foi lá em Tietê, na minha cidade, tem aqui uma delegação forte de Tietê, viu, Geraldo? E ele me disse, não aguento mais os juros do cartão de crédito, 480%. Eu chamei a área econômica e disse, não é possível, nós precisamos reduzir esses juros. Foi muito bem, em dois, três dias de diálogo com o sistema bancário, mais uma vez a palavra diálogo, me permitiu, um pouco antes do Natal, dizer o chamado crédito rotativo do cartão de crédito, agora não será mais 480%, será menos de 200%. Já é muito, mas diminuiu quase 300% dos juros do cartão de crédito. Não é verdade? O presidente Cafarelli está tomando todas as providências lá no Banco do Brasil para que isto se consolide. Vocês sabem que havia um sistema pelo qual, interessante, eu digo isso, porque eu próprio fiquei sabendo, doutor Calandra, há pouco tempo, você, quando você vai comprar uma coisa pagando dinheiro em cheque, não pode ter desconto, porque tanto faz comprar no cartão de crédito como pessoalmente, como por dinheiro. Então, muito bem, nós derrubamos essa exigência. Quem vai lá, negocia com o logista. Se for pagar em dinheiro, imediatamente, em cheque, pode eventualmente ter um desconto. Parecem coisas singelas, mas são importantíssimas. Por exemplo, a economia está precisando muito dinheiro para fazer, movimentar a economia brasileira. Conversando sobre fundo de garantia, pessoas que tinham as chamadas contas inativadas, que são aquelas derivadas de quem está no emprego, sai daquele emprego, a conta fica inativa, vai para outro emprego, abre-se nova conta. E eu, aqui comigo, também, novas sugestões que recebi. Eu disse, mas por que eu não libero essas contas inativadas? Tem trabalhador aí precisando pagar dívida, tem trabalhador pretendendo fazer compras. Quanto representa isso? Representa mais de 30 bilhões de reais. Eu disse, muito bem, vamos liberar as contas inativadas que vai alcançar cerca de 30 milhões e 200 mil trabalhadores que vão apanhar esse dinheiro e vão colocar na economia. Não é? Olha só para a imprensa que está me ouvindo, hoje saiu uma notícia no jornal, dizendo, olha, Temer, acho que vai reduzir essa possibilidade de retirar, ou seja, cerca de 2% ou 3% de pessoas que têm mais verbas no Fundo de Garantia não poderão sacá-las. Eu quero declarar publicamente que não houve nenhuma modificação. Quem tiver fundo, dinheiro, nas contas inativadas, vai sacá-las por inteiro, qualquer valor, não é? Só para deixar isso bem claro. Então, meus amigos, nós estamos numa campanha que envolve, digamos assim, a ideia de fazer as coisas com muita coragem. E ontem ainda alguém me dizia, olha, coragem é de cor, que é coração. Portanto, é agir com coração. E eu ontem dizia, olha, mais do que coragem, é preciso uma certa ousadia, como tive no caso das penitenciárias, vocês viram os dramas terríveis que ocorreram em penitenciárias de vários estados, eu chamei as Forças Armadas para, aí, uma certa ousadia, não é? Amparado no texto constitucional, porque há permissão para isso, uma das funções das Forças Armadas é manter a lei e a ordem e, evidentemente, que estava se estabelecendo uma desordem absoluta, portanto, para manter a lei e a ordem, eu conversei com o setor de defesa e disse, olha, eu vou precisar que vocês façam as inspeções nos presídios de todo o Brasil, naturalmente, quando o governador solicitar. E, imediatamente, eles aderiram a esse plano, não é? Então, nós estamos fazendo as coisas indispensáveis, necessárias para o país, penso eu, até com uma agilidade razoável. E, para tanto, eu tenho que contar com apoio, não só do Congresso Nacional, dos meus ministros, dos governadores, vários deles estiveram comigo no dia de ontem, como desta parcela extremamente produtiva da sociedade brasileira. Ainda há pouco, conversava com o governador sobre a questão do etanol, Carlos Mendes, e do açúcar, não é? E está começando a melhorar, porque nós estamos começando a tomar medidas, mas onde nós estiver melhorando, me procurem, porque nós vamos melhorar também esse setor cada vez mais, que é fundamental. É uma das realidades do nosso país, não é? Como de esto, o setor de máquinas, não é? Está aqui o Marquezão, o setor de máquinas, não é? Que nós temos que prestigiar, doutor Álvaro, nós temos que prestigiar, porque é uma produção da indústria nacional. Basta dizer, nesse tópico, que nós aportamos 3 bilhões de reais para a aquisição de 10 mil ônibus para o transporte público no país. Isto vai significar o quê? Que os fabricantes de ônibus, carrocerias, etc., vão ter muito trabalho pela frente, porque esses 3 bilhões vão ser injetados exatamente para isso. Então, meus amigos aqui de Ribeirão Preto e da região, e eu digo Ribeirão Preto com muito gosto, porque Ribeirão se confunde com empreendedorismo, com vigor produtivo, com uma vocação para criar riquezas. E digo isto a Ribeirão Preto e aos companheiros de todas as cidades da região. Aqui é um centro de criatividade, de conhecimento, de eficiência. E é interessante que um dos fundamentos da Constituição para a boa administração é exatamente a eficiência. E o que eu mais vejo nesta região, e particularmente no setor da agricultura, é eficiência. E aqui tem uma coisa curiosa, sabe o que me deram um dado ontem, que eu confesso que não sabia. Vocês sabem, governador, que o Santos Dumont morou aqui e seu pai esteve entre os fundadores da cidade. Eu estou aqui por isso, porque ele não sabia disso. Sabia disso. Foi em Ribeirão Preto que o jovem Alberto Santos Dumont talvez tenha pela primeira vez sonhado com o avião. E naquela oportunidade, vejam como o legislativo é importante. foi graças ao apoio da Câmara Municipal que lhe deu, doutor Roberto, naquela ocasião, um conto de réis para as suas pesquisas, que puderam fazê-lo pai da aviação. Portanto, vejo com isso que visão nunca faltou ao Ribeirão Pretano. E esta mesma ideia de que há inovações, há pesquisas, há coisas novas, como geraram o grande trabalho de Alberto Santos Dumont. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. Muito obrigado e muito sucesso aos senhores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto